7h16, um homem teve que ser resgatado dentro de uma lixeira em Guarapuava, no centro do estado. O mais curioso dessa história é que já é a segunda vez que isso daí acontece. As lixeiras subterrâneas chamam a atenção pela tecnologia. Para subir do chão, os funcionários da prefeitura usam um dispositivo próprio. Mas, desta vez, elas ficaram famosas por um fato inusitado. Em poucos minutos, o vídeo viralizou na internet. Nele, aparece um rapaz sendo resgatado de dentro da lixeira. Esta é a segunda vez que isso acontece nesta semana. Só que na primeira, não foram feitas imagens. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência de madrugada. Mas agora, com a prova, a dúvida que não quer calar é como o maluco da lixeira consegue passar por esse pequeno fosso aqui. Se você olhar assim normal, é impossível. É impossível, você não acredita. Sei lá o que tem na mente, né? Para entrar num buraco desse. Ô, sai daí, homem! Além da situação inusitada, o que chamou a atenção no vídeo foi o jeitinho de falar da população de Guarapuava. Aí eu te pergunto, você aí já ficou de croque o rapaz do vídeo? Sim. Presta atenção comigo. Quem flagrou a cena foi o seu José, que é taxista e trabalha no ponto aqui na praça. Pô, sai daí, homem! Sai daí, você vai se morrer aí, homem! Domingo ele já tinha tentado entrar aí, né? Uhum. Aham. Daí ele tinha jogado os documentos dele aí dentro dele, ele queria achar os documentos. No vídeo, além do fato inusitado, o linguajar também é bem particular de Guarapuava. Ô, tatu, velho, cai fora! Fica de croque, se abaixa aí dentro. Passa croque aí dentro. Sabe me dizer o que que ia ficar de croque? Se agachar. Ah, sim! Croque assim! Para o corpo de bombeiros, não é nada fácil conseguir essa proeza. Mas, ficou alerta. A gente orientou, realmente, para que não ocorra novamente, né? E espero, então, que ele tome essa decisão de evitar, realmente, de entrar nesse local. No final.